E por falar também aí em programação, final de semana tá bombando aqui em Três Lagoas, hein? Isso porque a gente tem aí a cidade do Natal, tem a praça, hoje tem jogo do Brasil, o pessoal vai se reunir aí nos bares e restaurantes, amanhã vai ter uma peça teatral aqui em Três Lagoas, então se você gosta de teatro, quer assistir o teatro, então preste bem atenção, tá certo? Tudo certo aí, diretor? Porque está aqui recebendo a Neuza do Carmo e também a Maria de Fátima, já vieram aqui em outros tempos aqui falar também de teatro, porque amanhã o grupo Fraternidade Espírita José Xavier tem a peça teatral Diálogo de Luz, é isso? Isso, exatamente, bom dia Israel, bom dia a todos, então nós estamos trazendo mais uma vez esse grupo, chama Ramacria, da cidade de São Paulo, e eles estiveram aqui em setembro com uma comédia, agora eles voltam com esse drama biográfico e que fala de um diálogo que houve entre Bezerra de Menezes e o Padre Amaro. Padre Amaro, que segundo Chico Xavier, nessa época era a reencarnação, uma das reencarnações de Emmanuel, e essa peça já foi apresentada na Ilha Solteira o ano passado, eles já vieram, estiveram por aqui pela região, as pessoas gostaram muito, ela traz muita reflexão e o grupo da Fraternidade José Xavier, ele tem buscado trazer sempre a arte, porque a arte ela é uma oportunidade que muitas vezes nossa cidade, por ser uma cidade pequena, não tem muitas oportunidades, e a gente traz a arte, são profissionais que vêm trazendo a arte, mas não é qualquer arte, é a arte que vai elevar, que vai trazer mensagens de crescimento, mensagens gratificantes, mensagens que vão fazer a diferença na vida de cada um que participar. Com certeza. Agora, Maria de Fátima, qual é essa, que mensagem é essa que essa peça teatral propõe aí para os seus espectadores? Na verdade, como a Neuza disse, Emmanuel foi o mentor de Chico Xavier, ou o anjo da guarda, e ele orientou a trajetória de Chico, Emmanuel foi um centurião romano, e a mensagem dele é de aceitação, aceitação das dores, das dificuldades, porque essas dificuldades, a gente hoje passando por tudo isso que a gente está vendo, é um aprendizado de humildade, de serenidade, de paz, Então, é essa mensagem que essa peça vem trazer para nós. E é muito bacana o teatro, a arte, como você mesmo disse, que quebra também os preconceitos com o Espiritismo, né? Porque a pessoa, às vezes, julga, pré-julga, sem entender, e aí a arte vem mostrar, dizer uma palavra do bem, uma palavra de paz, e mostrar que o Espiritismo também está envolvido dentro da arte, não é mesmo, Maria do Carmo? Exatamente, porque a doutrina espírita, ela não é só religião, ela tem também a parte filosófica, tem a parte científica, e os livros são muito conhecidos, mesmo a pessoa que não é da doutrina espírita, não frequenta, não conhece profundamente, já ouviu falar de algum livro, já ouviu falar de, agora os filmes estão muito em voga, né? Então, e a arte, ela realmente, ela tem essa, vamos dizer, linguagem universal, que vem falar, que traz a mensagem, que consola os corações, que fala de uma maneira que todas as pessoas possam compreender, porque ela fala ao sentimento, à emoção, e todo mundo já passou por alguma emoção que é representada ali na arte, que é representada em um teatro, em uma esquete, em uma música, num livro, né? Então, a pessoa se vê representada, a pessoa, de alguma forma, sente aquela mensagem tocando a sua alma, e por isso que é uma linguagem universal. Muito bacana. Maria de Fátio, quando é que acontece? Será apenas sessão única? Sessão única, amanhã, né? Às 19 horas, lá no Grupo da Fraternidade. Os ingressos estão sendo à venda em vários postos da cidade, no Grupo também, a 40 reais. E aguardamos a sociedade de Três Lagoas, né? Para esse momento de reflexão. Eu tenho, assim, na doutrina, muita reflexão que a gente acaba acolhendo e internizando também esses sentimentos. Muito bem. Bom, você não precisa ser, frequentar, mas gosta de ouvir uma palavra de paz. Então, amanhã, aqui em Três Lagoas, o endereço, por favor. Rua Azuley de Pérez Tabox, 751. Ali é próximo à Matriz, bem no centro da cidade. A partir das 19 horas, os ingressos continuarão sendo vendidos a 40 reais, mesmo lá na entrada, na portaria. E aguardamos a todos. Um convite fica feito, estaremos recebendo lá de coração todos. Só para a gente encerrar. Em setembro, né, que teve aquela peça, aquela comédia. Como é que foi a aceitação? Como é que o público Três Lagoense compareceu? Compareceu. Até nessa vinda deles, o nosso público de Três Lagoas foi o maior público. Olha aí, que bacana. Tivemos um público bom, as pessoas que foram, adoraram. Tanto que ficaram na expectativa do retorno dessa companhia, né? E foi muito bom. A gente ficou, assim, muito gratificado. Foi... É bom quando você organiza alguma coisa e dá certo e vê as pessoas felizes, as pessoas se divertindo, rindo muito e saindo, assim, com aquele sorrisão no rosto. É muito gratificante. Então, anote aí na sua agenda, aí, você que gosta de teatro, você que gosta de receber uma palavra aí que vai fazer você ter uma reflexão diferente da sua vida, amanhã tem a peça teatral aí, o Diálogo de Luz. Eu gostaria de encerrar com vocês, inclusive, convidando o pessoal de Três Lagoas para comparecer, né, para a gente reforçar esse convite. Exatamente. Então, o Grupo da Fraternidade, a gente vem em nome do grupo, né, que já está aí na nossa cidade há 65 anos, até agora em novembro, comemoramos 65 anos de grupo de fraternidade. Convido a todos, simpatizantes, você que tem curiosidade, você que ainda não conhece, mas gostaria de ver do que fala. Nós falamos do amor, nós falamos da fraternidade, do amor a Deus, amor ao próximo e essa peça vem dizer de tudo isso. Levar um consolo, se você está triste, você está de alguma forma se sentindo para baixo, vai lá, a gente vai, você com certeza vai sair melhor do que entrou. Muito bem. Então, está feito o convite aí. Então, amanhã aqui em Três Lagoas.